Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, no vídeo que eu acabei de postar, que hoje é dia 24, eu falei pra vocês que eu ia tirar o dente do ciso. E bom gente, tirei, tô aqui na coisinha. E aí gente, é duas horas agora, eu tirei 11 horas e passaram assim agora, então assim, tá super dor, eu tirei ele só, gente, mas tá inchado. Eu achei que ia super ficar inchado, mas assim, tá doendo bastante. O gosto ruim na boca é horrível, mas aí eu vou gravar durante esses dias, tá? E junta muita saliva, gente. Muita saliva e acaba tendo medo de engolir. E aí eu falei, bom, vou tomar um sorvete agora, gente. Eu tomei sorvete e o meu dente começou a cair sangue, eu já fiquei super desesperada, mas agora tá super normal. Ó, nem tá muito inchado, nem tá inchado na verdade, eu coloquei gelo já quatro vezes, tá falando que no mínimo cinco. E eu vou achar novela agora, né gente, aproveitar que eu não, a minha folga hoje. É, e aí hoje, amanhã eu vou comer miojo, e amanhã na gente eu vou pedir pra minha mãe fazer umas copinhas ou um purê. Porque, gente, eu vou tentar ao máximo comer coisas líquidas, pra mim voltar pro trabalho logo e me recuperar logo. Mas enfim, nem tá inchado, gente, eu tô... Ó, gente, tô por cá, ainda não é nem quatro horas da tarde, que é a hora do meu caselo no trabalho, gente. Depois que eu começo a trabalhar, eu já costumo. Gente, não tá doendo, melhorou super. O analgênico que eu tomei, eu tô sentado aqui fora. É, e tá sangrando, gente. Eu olhei, ele tá super com um pouquinho de sangue. Eu dei uma olhada, fiquei escorrendo um pouquinho. Mas enfim, tá tranquilo, eu quero ver na hora de comer. Mas enfim, tô aqui dando uma relaxada. Minha mãe ainda não chegou do trabalho, eu acho que vou sentar um pouco lá fora. A hora não passa, gente, é surreal. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tô atualizando vocês por aqui, gente. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Agora são seis e meia. Minha mãe cozinhou feijão, então eu coloquei num potinho, deixei esfriando. Amassei ele bem, tipo, ficou, tipo, calcadinho, né, gente. Aí comi desse lado e tal. Mas, gente, eu tô com muita fome. E hoje vai ter rocambole em cargo de carne. E eu tô com muita vontade de comer. Então, eu tô pensando se eu vou comer ou não. Faço uma comida mais molhadinha, porque meu hoje não sustenta. E aí amanhã eu almoço e me hoje, mas eu não sei, gente. Tá bem tranquilo o dente. Agora que eu comi e tal. Comi um caldinho, na verdade, né. E aí também ficou, eu vou comer, eu vou com mole. Ainda não sei. Não sei com arroz, né, por conta de grudar no dente e tal. Mas, gente, tá bem tranquilo, ó. Tá tranquilo o quê? Bem tranquilo. Ele, quando você vai ver, né, quando eu vou ver, ele tá ficando um pouquinho de sangue. Mas, assim, do resto, tá tranquilo. Eu espero que amanhã não acorde inchado, porque amanhã eu tenho que trabalhar, né, gente. Mas, assim, tá normal, tá doendo um pouquinho e tal. E daqui a pouco também eu vou tomar o antibiótico. Por enquanto, é isso. É que comer é muito estranho, tomar sorvete também. Eu tomei outro sorvete. Tomei dois danone. Um danone à tarde e um de manhã, quando eu acordei, que eu não tinha feito ainda. Tomei duas vezes sorvete. A primeira, falei pra vocês que sangrou, da outra vez foi mais de boa. E aí é isso, gente. Eu tô pensando em jantar, assim, comida. Mas ainda não sei. Eu vou pôr o gelo, tá, gente? Eu coloco e fico aqui. Que aí é a quinta vez hoje. E aí já era. Ela tá ligando vocês, gente. Eu mostrei até o que eu comi, gente. Era feijão cozido, eu amasquei bem. E rocambole, que tinha bacon calabrinho, que também amasquei bem. Até que eu comi bem. Foi bem legal. Não consegui comer toda a salada, que eu comi o pepino e tomei o suco. Ok, pra mim já é uma grande vitória. Tomei sorvete hoje pela terceira vez. Eu tomei um sorvete que dá uma aliviada. Não tô tomando muita água, gente. O João tá ficando livre, tá? Eu acabei de tomar um banho, já pôr um pijama. É... Que eu vou dormir. E pra mim, hoje é um dia vencido. Coloquei o gelo também. E hoje é quim. Ok, gente. Ó, nem tá inchada e tal. O meu sorvete também é leve. Eu entro do meio dia e meia até oito e meia. Então, até nove horas eu tô em casa. É mais um pouco a carga horária mesmo. Mas vai dar tudo certo. Não tô com dor. Agora, nove horas eu vou tomar o antibiótico. E aí, eu já vou dormir. Amanhã, sem que acordar, eu conto pra vocês. Gente, eu tinha comprado o miojo. Falei que ia comer, mas assim... Eu vou tentar evitar o arroz mesmo. Coisas que podem grudar ali, né? Igual a doutora falou pra mim não comer amendoim nem castanha. Né? Amêndoas. Coisas muito... Que tem que ficar mastigando muito. É... Mas amanhã eu vejo que eu vou almoçar. Acho que vou almoçar o miojo. E eu tenho um horário de café, de intervalo no serviço. Preciso pegar algumas coisas no mercado que tão faltando. É... E aí, eu não sei. Acho que amanhã eu vou tomar um danone. Vou tentar comer uma coisa mais molinha. Um bolinho. Ou só um danone, um gator. Não sei. E aí, eu vou até ligando vocês. Mas... Um dia vencido. Tá bem levinho a dor. Eu encovei o dente assim com super, super cuidado. E aí, fica um gostinho ruim na boca. Não tá sangrando nada. Mas fica um gostinho ruim. E aí, amanhã que Deus quiser, não vai acordar enxato. Bom dia, galera. Gente, eu dormi muito bem à noite. Pra mim, foi um pouco ruim. Porque eu gosto de dormir do lado do dente. E aí, eu achei melhor dormir do outro. Mas acabei acordando de madrugada dormindo do lado. E aí, gente... O que me incomodou mais é a cólica. Que eu tô com cólica, então... E foi pior. Eu tô tomando um danone aqui. Deixa eu pôr. Gente, sempre eu tô gravando, né? Contando que eu acabei uma roupa, né, menina? Mas... Porque eu acordei e eu coloquei ela. E assim, gente... Pra mim, tá normal. Mas eu vou continuar com os cuidados. Como é que fala? Pra não cuspir. Pra não... Assim, tomar corrente com canudo e tal. E eu vou tentar um calor de comida normal, gente. Porque eu tô com muita fome. Eu acordei além da cólica com muita fome. Mas eu dormi das 10 até as 9. Bem tranquilo. Gente, tá normal. Tá ok. Não vou... Vou tentar evitar o máximo. Pegar peso. No trabalho. Não pego muito. Às vezes um arroz e tal. Um saco de arroz. Tá ok? Então eu vou tomar o danone. Tomar o remédio. Tô levando remédio. Tô levando analgésico. Mas vai dar tudo certo, gente. Hoje é que eu tô mais preocupada com... Hoje, amanhã e tal. Não vejo a hora de tirar os pontos logo. Mas hoje é dia do pagamento, né, meninas? Então... Bora. É, mas falando cara, a gente tá bem, bem tranquilo. Bem ok. O ruim que tá ficando pra mim é escovar o dente. Porque a boca não abre tudo ainda. E fica com medo. Mas enfim. Então... Hoje é isso. Quando eu chegar do trabalho, eu conto pra vocês, né? Como vai ser. Bom, gente. Ontem eu acabei que nem voltei. Eu fui trabalhar, gente. Até que foi ok. Eu sou caixa de mercado. Então o máximo que a gente pega é um arroz. Pra passar o código e tal. Hoje já é o segundo dia. Após o operatório. E ontem, gente. Eu acabei comendo no serviço. Sabe aquela bolachinha malduco? Então. Mastigando, gente. Eu almocei também. Arroz e feijão e tal desse lado, né? Do lado não do dente. Pra encher. Mas como ontem. Eu dei uma bucadinha, né? Eu comi, jantei, arroz e feijão. Almocei. Comi a tarde bolacha com danone. Então agora eu vou almoçar o miojinho. Tá? E vou trabalhar normalmente. E eu fiz um bolo pra levar que é mais fácil. Mas assim, gente. Zero dor. Primeira noite, zero dor. Agora também não. Ontem no trabalho começou a dar uma dor. Mas eu tomei um Dorflex. É um incômodozinho mesmo. Eu não vejo a hora de tirar os pontos. Mas por enquanto. Até que tá ok. Eu vou fazer um vídeo, né, gente? Que eu vi que aqui no YouTube não tem. Contando tudo. Então eu vou finalizar esse vlog. Por aqui. E aí na semana que vem. Assim que eu tirar os pontos. Eu faço um vídeo. Contando tudo. Como que foi. E eu fiz a unha hoje também. Tá, gente? Então é isso. Mas por enquanto. Está ok. Tomara que continue assim. Tem um pouquinho de sangue, né, gente? Não vou. Mas tipo, não fica escorrendo nada na boca. Só o dia que eu tomei esse corvete. Que eu falei pra vocês no primeiro dia. Mas por enquanto. Tá ok. E aí eu vou gravar o relato pra vocês. Tá bom? É isso, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like. Continue acompanhando. Tá? Pra mim tá sendo bem ok. Eu sei que varia de pessoa pra pessoa. Mas aí eu faço o relato do dente de clima pra vocês. Tá bom? Como foi até o final. Como foi tirar os pontos. Mas por enquanto. Né? Tá bem ok. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Se inscreve aí no canal. Deixa o like. Compartilha com a galera. E aí é isso, gente. Que tá precisando tirar. Vai tirar. Pra mim foi super tranquilo. É só o primeiro dia mesmo e tal. E comer comida gelada. Corvete. Danone. Mas enfim. Deixa o like. Se inscreve aí. Acompanha que semana que vem. Na quinta-feira. Eu faço um relato pra vocês. Tá bom? Beijo. E aí galera. Eu falei pra vocês. Que eu ia gravar um relato. Só do dente de clima. Mas hoje eu acabei de votar. Eu tirei os pontos. Então, gente. Eu vou dar uma resumida. Porque pra mim foi muito tranquilo. E eu fico muito medrosa. Eu gravei, eu acho, que os três primeiros dias. Que pra mim foi o mais complicado. No outro dia eu comi normal. Comi desfado. Não doeu. Tomei todo o medicamento certinho, né. Os quinquedias que a doutora me passou. Aí eu tô aqui, gente. Fritando um frango. Porque eu vou trabalhar hoje. E aí eu fui tirar o ponto hoje. Mas, gente. Resumindo. Pra mim foi muito tranquilo. Os três primeiros dias é difícil. E aí a doutora até concordou comigo. Às vezes a gente acaba esquecendo que tá com ponto. É que quer fazer um esforço a mais. Não pode, né. Os dois primeiros dias no trabalho. Também fiz três primeiros dias. Foi bem complicado. Mas eu comi comida normal, gente. Sempre do outro lado. Tirei os pontos. Agora não doeu, gente. Super tranquila. Ela falou que a fisca trincação tá ótima. Maravilhosa. Ok. Que daqui a um dia eu não vou nem saber que eu tirei o dente do quiso. Ela falou que continua comendo desfado. Porque pode formar ainda um buraquinho. Juntar comida. Mas tá tranquilo, gente. Tranquilo. Foi mesmo. Os três primeiros dias. Nada, tipo, impossível. Pra dormir. Muito tranquilo, gente. Que igual eu tô falando pra vocês. Eu até esqueci que eu tinha tirado o dente. Que tava com ponto ainda. Então foi nove dias que eu ia tirar o ponto. Pra ser esse feriadinho. Tranquila. Ok. Comi de tudo. Eu evitei um pouco comer carne, né, gente. É, bife, assim, porque é uma coisa que gruda mais dente. Mas, assim, passando fio dental, ok. Escovando o dente, ok. Tomando banho, indo trabalhar, andando. É, comendo, tomando sorvete da nona e tal. É, só ontem que eu voltei a tomar na garrafinha ainda. Que não é bom tomar em canudo. Mas, assim, tranquilo. Eu vou continuar, tá, gente. Acabou a medicação. Eu comprei uma de pirona pra levar no sorvete. Eu vou dar uma doidinha. Mas, assim, tranquilo. Ela falou que pode dar uma sangradinha. Porque tirou o ponto. Mas, aí, foi isso, gente. Gente, a minha experiência foi ótima. Peraí, gente. Eu vou dar uma olhadinha no frango. Então, gente. Eu não posso falar pra vocês que a comida tá pronta. Eu vou comer agora. Posso falar pra vocês, tipo assim. Ai, não doeu nada. Porque, igual eu falei. Os três primeiros dias, pra mim, foi bem... Assim, chatinha. Uma dor chatinha. Que fica meio com medo. A gente tá comendo. Dei uma bugada. Então, eu fiquei com medo. Não façam isso. Aquelas... Não comem coisa crocante. Eu não comi amendoim. Eu evitei de comer pimenta. Eu evitei de comer coisas mais duras. Meio que, igual eu falei pra você, com a carne. Que gruda bastante no dente e tal. Comi mais macarrão. Assim, mais comida normal, gente. Macarrão com carne moída. Com a maionese. Um pão de mel. Que eu tô lembrando. Mas, mas que eu tô comendo arroz, feijão. Agora eu vou comer um frango empanado com arroz, tomate. Tudo desse lado. Então, até eu me senti segura. Depois que até dá um mês. Que eu não sei o certo. Eu acho que é um mês, mais ou menos. Pra cicatrizar. Não perguntei pra dentista. Mas, ela falou que daqui um dia tá tudo ótimo. Que ainda talvez tá com um buraquinho. Não tá sangrando nada. Tá bem tranquilo. Então, eu vou continuar comendo desse lado. Até eu me senti super segura de comer no outro lado. Às vezes, gente. Eu esqueci um pouco de comida ali. Escovo o dente certinho. É, igual elas falaram. Comer poder pode. Depois faz um bocheche. Mas, aí. Eu vou evitar. Então, é isso, gente. Essa foi a minha experiência com o dente de cigo. Eu fui muito medrosa. Foi a primeira cirurgia que eu fiz. E, ok. Tudo bem. Pode nascer outro treino que é assim. Horrendo. Pode ser. Mas, esse primeiro foi bem ok, gente. Deu pra mim trabalhar. Graças a Deus. Eu espero que o outro nem nasça. Ou que nasça daqui uns 5 anos, mais ou menos. Porque incomoda o primeiro dia. Sente uma dorzinha. Agora que eu tô falando com vocês. Dá uma dorzinha. Porque foi mexida ali com tesoura. Pra arrancar o ponto. Mas, comprei um analgésico. Então, fiquei realmente doer. Porque tem que trabalhar, né, gente. E, aí. Fiquei de repouso também, gente. Bem tranquila, né. Como eu falei nos primeiros dias. E, aí. É isso, gente. Hoje faz 9 dias. Tá tudo ok. Pra que o final de semana, ok. Vou continuar fazendo. Não vou me abungar, né, gente. Fala a verdade. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal, tá, gente. Não achei nenhum vídeo muito explicativo de dente. Porque a maioria era a gente comendo com as roupas. Com as corvete. E comigo não foi assim. Só os 3 primeiros dias. Na verdade, gente. Os 2 dias primeiro que eu comi. Acabei comendo miújo. Mas fiquei mal. Então, assim. Coma comida normal. Se o seu dente estiver como o meu. Que foi super ok. Super tranquilo. Tirei só um também. Tem gente que tira dois. Tira quatro. Vai depender da pessoa. Mas a minha experiência foi ok. Não tenho o que falar. Doer vai doer mesmo, né. Doer do eu mesmo. Agora, pra ficar trincada também. Pode ter uma dorzinha. Com o dozinho. Mas, enfim. Pra mim foi ok. Tá bom? Então, deixa o like. Inscreve no canal. Compartilha com a galera. Um beijo. Fiquem com Deus. Que já bem-vindo maio. Tá? A gente tem muita coisa. Aproveitando a deixa. Já foi marcado o engenheiro. Pra gente ver se cobra carga. Então, a gente se inscreve no canal. Pra não perder nada. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. E se você der um dente de quico pra tirar, gente. Vai na fé. Vai dar tudo certo. Tá bom? Um beijo. Tomem o remédio certinho. Fiquem com a dente que você mandou aqui. Não tem erro. E eu coloquei gelo, gente. Só no primeiro dia. Mas se tiver colocado mais, talvez teria sido melhor. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus.